Olha minha gente, a gente tá aqui mais uma vez, eu que sou esse bicho de TV, estou nestas terras de bandas largas, como dizem, que é o YouTube. Isso porque, aqui você já sabe, eu sou a patroa, tá no ar, o Tá Benito Podcast. Luiz Antônio Feliciano Marcondes, olha o neguinho da veja-flor aí, gente! Se quer amar... Amar direito, se quer amar... Amar direito, se quer amar... Amar direito... A fila anda... A fila anda, e agora é desse jeito... De que jeito, neguinho? Tu tá aberto ao amor assim? O amor ali... Tudo vale! Essa música tá pegando, o povo tá cantando... Se quer amar, amar direito... Se quer amar... Quer dizer que o povo acha que tu canta só samba e enredo, não é coisa nenhuma, né, ninguém? Não, não, a gente canta, tem uns medianos aí, tem uma regravação... Do Cobir Peixoto e uma do AGP que tá explodindo aí também, mas em São Paulo, né? Jura? Por que mais em São Paulo? É porque lá, eu não sei, eles... Adoram carioca! Eles aderiram rápido, assimilaram lá... Você acha que aqui no Rio te veem mais como neguinho, dá beija-flor mesmo, em Brasil, cantor? Exatamente, aqui no Rio de Janeiro, você até tocou num ponto... As pessoas me vi mais no Carnaval. Só na Sapucaí? Só na Sapucaí. E, não é? Eu tenho grandes sucessos, como Bem Melhor Que Você, Menino Pé no Chão, Ângela... Ângela! Mas, no Rio de Janeiro, eu quase não faço show aqui, porque as pessoas aqui no Rio de Janeiro... Não acredito. Só me enxergam, me enxergam mais como um... Puxador ou intérprete? Intérprete, intérprete, intérprete. Eu vou agradar o mestre Jamelão. É, o Jamelão não gostava. Exatamente. E eu fiz uma pesquisa, foi feita uma pesquisa do neguinho da beija-flor no mundo. Eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, e na pesquisa deu que muita gente não conhece o meu lado... Cantor, compositor. Cantor, compositor, de samba, mas em outro segmento, como samba, pagode... Como o Chande de Pilares, é visto, por exemplo, com o Jorge Aragão. O Jorge Aragão, como o Miguel Neto, o Zeca. As pessoas conhecem o neguinho da beija-flor. Nesse lado, fora do Rio de Janeiro, é incrível isso. Eu não acho, porque você traz o sobrenome a essa escola. Incrível, eu fui nascido, criado aqui, moro aqui, e a maioria das pessoas não conhece o estado que... Te incomoda? Eu acho que sim. Você queria ser visto mais como cantor e compositor? Eu incomodo, porque, por exemplo, o pessoal do samba, aí citam. Zeca Pagodinho, o Big Neto, o Jorge Aragão... E eu passo o batido. E eu faço parte daquele grupo ali também. Você se sente desprestigiado? É, as pessoas... Não, o neguinho da beija-flor é o rei do carnaval. É o rei da avenida. Beija-flor, sem neguinho, não sei o quê. No Rio. E no Rio. Só que... Quando eu faço, eu atuo, eu quase não faço show no Rio. Você tem ressentimento disso? É, esse reconhecimento eu fico, eu cobro, eu cobro, mas é aquele negócio. Tem hora que tem que deixar para lá, eles querem assim, deixa assim. Você acha que você não tem o seu valor dado aqui? Como sambista fora do carnaval? No Rio de Janeiro, não. E você já tentou... Eu faço mais show fora do Brasil do que no Brasil. Fora do Brasil? Exatamente. E lá, eu canto no meu show, se eu cantar três, quatro samba e herredo, o resto é só músicas que eu... Eu tenho, simplesmente, 38, 37, 38 trabalhos gravados, mais do que muitos artistas que você citou aí, gravados, e o Rio de Janeiro não conhece. Por que isso? Porque ficou muito forte a escola? Ficou muito forte o puxador. Ficou muito forte o intérprete da avenida. E é difícil. Por exemplo, quem conhece o Neguinho, o Deveja falou, no Rio de Janeiro, conhece mais... Fora do carnaval, só conhece a Ângela. A música. A música Ângela. E fora do Rio de Janeiro, quando eu abro a boca em São Paulo, músicas do meu trabalho, do meu repertório, que eu acho que ninguém sabe, tem todo mundo. E fora do Brasil? Eu faço 20 shows em São Paulo, não faço um no Rio de Janeiro. Não acredito, Neguinho. Exato. Nunca fui convidado. Eu moro em frente aos fogos de Copacabana. Eu nunca fui convidado para fazer um show. porque as pessoas acham que eu vou chegar lá com a bateria da Beja Plus e eu vou cantar Samirredo. As pessoas não conhecem esse lado. Você nunca cantou no Ano Novo do Rio de Janeiro? Nunca. Nunca canto. Nem eu, nem Jamelão, nem um intérprete de escola de samba. Você está citando um preconceito. Nem? Isso é um preconceito. E pior é o seguinte, as pessoas que eu tomei conhecimento, as pessoas que contratam essas pessoas para o Réveillon, na época da política, eles vêm a mim. Porque sabe que você carrega uma baixada nas costas. Ele vem a mim. Poxa, grava a minha música, ou me empresta o domingo, eu vou ao Maracanã, ou me empresta a ele. E na hora de contratar... Entendeu? Contrata o outro. Contrata o outro. E eu moro em frente. Era só atravessar a rua. Não precisa nem pagar a van. Você vê o... O preconceito. O preconceito, não é? Contra o puxador. O mestre Quinho de Saúdeiro. Que acabou de morrer. Que se foi agora. Que acabou de falecer. Ele falava puxador e não intérprete. Ele falava puxador. Então ele tem um depoimento que ele deu, porque eu acho que ele foi super feliz. Qual? Do que ele diz. Ah, o puxador, o cara chega aqui, artista uma vez por ano. Acabou aqui, acabou aqui. Cada um volta para o seu morro. Polícia dando dura. Tu não volta para o morro. Tu atravessa a rua e Copacabana. Neguinho ficou rico. Não, não. Rico não. Quanto que a Beija-Flor te paga de salário e há quantos anos? Olha, o meu trato com a Beija-Flor, o nosso contrato é gratidão. Como assim? Quanto custa a gratidão? O nosso contrato é gratidão. Por exemplo, eu era o neguinho da vala. Cheguei na Beija-Flor, neguinho da vala, vindo do bloco Leão de Iguaçu. E cheguei na Beija-Flor, tive a felicidade, em 1975, ganhei o samba, sonhar com o Rei da Leão. Foi a primeira? Sonhar com a filha arada. É o coelho em Beija-Flor. Carnaval de 76. Quebrou um tabu de quatro escolas consideradas top. Que era? Tipo o comparativo assim de Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Ninguém ganha desses quatro. Esses quatro, no campeonato carioca, antigamente era Mangueira, Portela, Salgueiro e Império Serrano. As quatro. As quatro. Top. Mais demais, Tupi de Brás de Pina, Beija-Flor, Arrastão de Cascadura, Imperatilha, Podinense, União da Ilha. Tudo considerado segundo escalão. Sim. Segundo, terceiro escalão. A Beija-Flor, em 76, ganhou o Carnaval com o samba de minha autoria. Chegando a primeira vez, ganhei, cantando na avenida, samba de minha autoria, sonhar com o Rei da Leão, tema. Mas era o Neguinho da Vala ainda. Era o Neguinho da Vala. Quem mudou para o Neguinho da Beija-Flor foi o Anísio. Então, o Itali, tive a oportunidade de ganhar outros sambas, como o Iererê, Iererê, Ierê, Ierê. Não, você já ganhou... Eu ganhei sete sambas. Sete sambas com a sua composição. Com a minha composição. Então, desses sete, três campeonatos foram com o meu samba. Foi o Sonho da Correia da Leão, Iererê, ou Criação do Mundo na Tradição, na Gol. E a grande constelação da Estrela Negra, que cita a Pinar. A Pinar, maravilhosa. Que encantou o príncipe. E ganhei mais para o Gigante em Berça Esplêndido. Quem tem olho grande não entra na China. Eu, de Croip Colé. E essa gratidão... Quer dizer, a Beija-Flor me jogou para o mundo do samba. Você saiu da Vala para ser Beija-Flor. Tanto que, quando uma gravadora me convidou, quando eu fui contratado pela CBS, onde eu comecei a acontecer algumas músicas fora do Carnaval, eles me disseram, ou você não quer mudar o Neguinho da Beija-Flor para Luiz, que é o meu nome? Luiz Marcondes, Luiz... Estou tentando, Luiz Feliciano, não te vejo assim. Luiz Antônio Marcondes. Luiz Antônio. Luiz Antônio te... Eu digo, olha, se vocês não fizerem muita... Então você quis o Beija-Flor sobre nove, sempre. Eu quis o Neguinho da Beija-Flor. Quem colocou foi o patrono da escola até hoje, o Anísio. Era o Neguinho da Vala e no almoço. Por que o Neguinho da Vala? Conta a sua história. Essa história era... Tu nasci onde? Na Vala? Não, gente. Eu nasci num bairro, na época que eu nasci num bairro, não tinha empresa de ônibus, não tinha estrada, não tinha luz... A gente poderia estar falando de vários ainda, até hoje. Não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada. Eu fui ter luz elétrica na minha casa com 19 anos. Que bairro era esse? Bairro Nova América, aqui em Nova Iguaçu, bairro Nova América. Antes do bairro mais conhecido, que é o de Miguel Couto, o bairro Nova América vem antes. Não mudou muita coisa lá, não. Ainda tem um lugar mais... Não mudou, não mudou. Agora tem um bairro... Podia melhorar mais, não é, meu povo? Então, foi assim. Teu pai já era cantor, teu pai já era ligado à música. Meu pai era trompetista. Muito amigo do Jamelão, Risadinha, aqueles... Bem antigos. Ângela Maria, Emília Borba, Blackout... Rainha do rádio, ele tocou com a rainha do rádio? Tocou, tocou com o Jamelão, com o Marlene, e Sinha Batista. Meu pai era dessa época aí. E você vivia nesse mundo ou não? Você ficava lá no Inova Iguaçu? Inclusive, a minha mãe, o meu pai, queria que eu tocasse, me ensinar pistão. E a briga com a minha mãe era muito grande. Ela não queria você ser músico. Porque o pistão tem um bocal, um bocal de pistão, que ele deixa uma... Uma marca. Uma marca. Não sei se você já notou em alguns músicos que tocam um instrumento de bocal. E fica uma rodelinha. Tipo um jazz americano. É, exatamente. Ela não queria por causa disso. Acho que ela não queria porque ela não queria vir daquela que teu pai levava na boêmia. Exatamente. Então, ela... Não, meu filho não vai ficar com essa marca feia aí nos lábios, não. Teu pai aprende autodidata? Ele aprendeu... Não sei como. Mas ele lia muito bem. Ele lia a partitura. Ele... Lá em casa, era um armário cheio de músicas que as pessoas davam, que os cantores davam para ele. Ele vivia com os principais, vivia nas rádios. Exato. Então, minha mãe, não, quando fez... Quantos filhos? Seis. Hoje, só tem... Só tem... Só eu e meu irmão. Só vocês dois. O Nego, que também é intérprete. É intérprete. Está na União da Ilha. Ah, que é da União da Ilha, sim. É a União da Ilha. É a União da Ilha. Só as irmãs ali ficam ali no meio. Mas ela não queria você ser instrumentista. Aí você vai e começa a cantar. Aí eu começo a compor e cantar. A minha primeira composição, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. E o meu primeiro prêmio na música, eu tinha uns 10, 11, por aí. Foi cantando Se Acaso Você Chegasse no Parque de Diversão. Canta para a gente um pouquinho. Se acaso você chegasse naqueles... No meu chatouro, encontrassem aquela mulher que você gostou. Será que tinha coragem de trocar a nossa mensagem por ela que já me abandonou? Com 12 anos cantando isso. Como que alguém com 12 anos cantou amor desse jeito? Mas era um parque de diversão do seu Epitácio, na Estrada da Guarida. Um domingo lá, assim, de tardinha, umas duas, três horas da tarde, quatro horas, antes de começar o jogo do Horizonte. O Horizonte é um time de várzea que existe até hoje. Aí, neguinho da vala, sobe aí, canta aqui. Neguinho da vala, você não contou a vala. Canta aí, canta aí, seu pai é músico, tu sabe cantar? Eu digo, ah, não sei não, qual música você sabe? Eu digo, sobe aí. Aí, eu tinha um acordeão lá, cara. E você mandou o prazo. Deu um tom lá, eu mandei. Mas seu tom é alto aí. Terceiro lugar, duas latas de goiabada. Duas latas de goiabada. Duas latas de goiabada. E chegou em casa. Não, que chegou em casa. Comeu antes. E a molecada. A molecada que participou do concurso, não ganhou dinheiro. O único garoto de goiabada foi... Foi você. Me fizeram na primeira tendinha. Tendinha, que se falava antigamente. Tendinha, que era de uma lojinha. É uma lojinha de vender caixa. Um botecão. Um botequinho. Um botequinho. Abriram a lata já. O seu amigo, cara. Tinha que te abriu as duas latas. Já era. As duas latas. Se eu não sou... Dou uma de esperto, que eu era o menorzinho. Só sobrou um pouquinho. Com a barriguinha de vala. Sobrou um pouquinhozinho de goiabada. E você chega na Beija-Flor, então, nessa virada, para virar esse seu sobrenome. E você já tinha quantos anos? Eu já tinha... Uma longa estrada. Eu tinha 26 anos. Já tinha uma longa estrada. Eu tinha 26 anos. Vivendo só de música? Quando saiu o da Beija-Flor, quando saiu o da Vale, entrou o Beija-Flor. Mas você vivia até então só de música ou chegou a ter outra profissão na vida? Eu era da aeronáutica. É, eu sei disso. Tem uma disciplina nessa história. Conta para a gente aí. Eu era da aeronáutica. Na aeronáutica, eu cantava a minha... Eu servi... Eu sou da segunda de 67. Eu servi em 67 e dei baixa em 71. Fiquei quatro anos e 28 dias na aeronáutica. Meu Deus, numa época bem... Servi com um grande compositor, um grande sambista, camonguelo. Nós entramos juntos. Camonguelo era... Que cantava muito... Eu vou fingir que morri para ver quem vai chorar por mim e quem vai ficar gagalhando no meu gurufim. Quem vai beber minha cachaça e provar do meu café e quem vai ficar paquerando a minha mulher. Nossa, gente! Olha esse samba mais simples. Quando o caixão chegar, eu me levanto da mesa e vou logo apagar as quatro velas acesas e vou dizer para minha mãe não chora, amigo, a gente vê nessa hora. Gente, é que só a mãe chorou. Gente, ele queria ver quem que nunca quis, né? Qual foi o nome desse sambista maravilhoso? Camunguelo. Esse nome é outro. Camunguelo. Mas o nome de guerra dele não era esse. Não era esse, não. O apelido dele que era Camunguelo. Eu fico imaginando um Camunguelo da vida, um neguinho da vala na vida, em plena ditadura, servindo a aeronáutica. Olha, foi em plena ditadura. Meu Deus do céu. Foi na ditadura. Eu chegava lá, eu tinha uma maneira, tinha uma gíria naquela época. Alô, meu camarada! Aí, uma vez, eu cheguei, né? Eu não vi os comandantes, né? Aí, eu, na fila do rancho, eu digo, Alô, meu camarada! Você meteu um camarada! Aí, vinha passando o meu subcomandante. Ele, quem falou meu camarada? Comandante, é... Camarada? É, coisa russa, né? É, de uma coisa meio que eles viam como comunista. Comunista. Em plena ditadura, as pessoas... Recolheram na hora, não deixaram nem almoçar. Foi preso com a vala vazia. A barriga vazia, estava na fila do rancho. Olha meu camarada aqui. Aí, ele, naturalmente, Camarada, por quê? Aí, eu digo, não, é... Sou carioca. É, carioca. É um... O samba. É uma gíria. Mas, aqui, militar não pode falar gíria. Militar não... Fiquei dois dias preso, me soltaram. Dois dias preso. Olha, esquece essa palavra camarada. Eu digo, tá bom. Nunca mais você falou camarada? Nunca. É ruim, hein? Rodô, tá feio, ó, tá bonito. Eu não consigo acreditar na sua idade. É, 74? Impossível. Neguinho da Beija Flor é atemporal. É o sorriso mais simpático desse Brasil. O meu pai faleceu com 83 anos. Sim. Você olhava pra ele, devia... Tu dava, no máximo, 50. Ou 60. Eu não consigo nem te dar 60. Eu não consigo te dar uma idade. Socorro. Como que você faz isso? 74. 74. Você consegue sentir alguma coisa do peso da idade? Fala a verdade. Honestamente, não. Não, né? Não, não, não. A voz continua a mesma. Eu corro todo dia na praia. Eu tenho... E posto. Posto. Não é pra dizer, ah, não, não tô velho. É porque me faz bem. Olha lá. Aí, ó. Essa é a ministério. Bota aí, que tem a ministério de Jesus. Bota o fone que ela vai falar com você. A gente chama o Ministério Alcilene, o nosso ministério, a nossa igreja que tá aí. Aí, ó. Alci, você fez a pesquisa pra gente fazer o nosso podcast. Esse daí é o ritmo. Que pernão, né, Alci? Que pernão, né, Alci? Tá como? Prepara disso pro carnaval pra vida. Esse sambão aí todo não é só pra fake, não? Não é só pra rede social, não? Neguinho, como que é teu dia a dia? Fala pra gente. É isso aí. Acorda de manhã, aí toma um café, e às vezes acorda a minha mulher, ela não tá com preguiça, não, eu vou sozinha, quando ela vem, ela, quando ela vai, ela vai gravando também, né? É, porque assim, a gente tem que falar o seguinte, você vive bem de amor, você casou na Sapucaí. Eu ia sair na Sapucaí. Lembra desse dia? No momento horroroso, né? Muito difícil. No momento que tava carregando aí, tava pulando uma fogueira, né? Chamada câncer. Câncer, né? Um câncer no intestino, maligno. Operei, tirei quarenta e poucos centímetros, e tava lá na avenida, né? Vamos falar então do câncer primeiro. Você estava vivendo a sua vida pleníssimo, igual tá agora, e aí? Aí, não bebo. Nunca bebeu? Já, mas lá... Lá atrás. Lá na época da aeronáutica. Não bebo, não cheiro, não fumo. Namora. É, mas também. É, eu só tô te evitando. Então, e tive um câncer. Olha. Você descobriu como? Eu descobri... Aliás, foi a minha... Foi a Elane que descobriu, a minha esposa que descobriu. Eu ia no banheiro, aí... Né? Prisão de vento. Aham. O mais popular. E o homem não fala, né? Não fala. Aí... Fui... No banheiro, aí saía um... Risquinho de sangue. Risquinho de sangue. Ah. Aí eu fiz o exame de próstata. Ah. O problema lá do dedo. Ah, você fez o exame de próstata. Não acon... Nada. Ah. Eu digo, porra, de onde está vindo esse sangue? Mas escondendo da minha mulher. Você não contava para a Elane? Não, não. Ela me levou para fazer o exame lá, de toque lá, fiz o exame de toque. Aí você falou, tá beleza, acabou, vamos embora. Ah, o médico falou, não. Tá normal, sua próstata tá, beleza. Eu digo, pô, de onde está vindo esse sangue, então? Aí um dia, fui, e saiu um... aí eu chamei ela. Digo, e ela me perguntou, o que é isso aqui? Falei, isso é sangue, meu povo. Aí... Começaram a pesquisar. Ela, pesquisando, me levou num doutor, João Pupo Neto, professor de... E fiz lá, ele marcou uma colonoscopia e acusou lá, estava lá um menino. Pior que eu cheguei para ele, digo, doutor, eu não queria acreditar que era francesa. Você já me falou isso. E ela grávida. Isso que eu ia falar, no momento que ela estava grávida. Eu, ela, ela com oito meses, com sete meses. Eu, ela, ela aqui, o médico aqui, e o doutor, o que é isso? É alguma hemorróide? Não. Um pouquinho mais grave. Gente, ele fala rindo isso. E a mulher grávida. Aí eu... Mas é um... Alguma veia que estourou? Não. Um pouquinho mais grave. Aí eu perguntei, é câncer? Ficou quieto. Aí eu digo, pô, não, não pode ser câncer. Eu digo, é câncer, doutor? Ele falou assim, é, mas vamos ver como é, vamos ver se, vamos ver o que a gente, vamos ver se a gente dá jeito. E você já me falou que no primeiro momento você pensava, eu vou ser pai. Eu não posso. Exato. Você tentava combater essa ideia porque você ia ter um filho, tipo assim, não cabe. Eu digo, mas como assim, o doutor? Ele disse, vamos ver. A colonoscopia está dando porque ele está bem grave e vamos operar logo. E eu operei em 15 dias. E a Elaine ali, barriguda do teu lado. Quando ela, na cara de pau, chegou para o médico assim, eu queria ver esse tal desse câncer. Ela falou? Falou. A Elaine é muito forte. A Elaine é muito forte. Você tem coragem? Grávida? Eu tenho. Aí ele falou, não está. Aí estava na vacina, eu estava operado já, eu estava lá na UTI, né? Aí ele pegou... E mostrou? Mostrou. O intestino é uma tripa. É. Metros. Eu disse assim, o câncer é esse aqui. E já estava bem grave, né? Sabe, moela de galinha? Já estava daquele tal. Estava bem grave, estava quase virando metástase. Já estava quase se espalhando, eu sei, você me falou. Exatamente. Você falou que foi sinal mesmo, assim, você foi vendo os sinais. Exato. E isso... Mais um pouquinho, mais uns dois meses, um mês, dois meses. Não dava nem para operar. Não dava nem. Para operar dava, mas ele ia ficar passeando, né? Vai para o pulmão, vai para o pulmão. Quantos anos tem isso já? Quinze. Graças a Deus. Quinze anos. Graças a Deus. A minha nega está aí, a minha pretinha está aí. Que chama? Luísa Flor Morena. Luísa Flor Morena. São quantos filhos? São quatro. Quantos casamentos? Quatro, cinco. Uma que mora na frase. Outra história aí. Não? São cinco filhos? É. Tem uma francesa? Tem uma que mora na frase. Você tem uma filha francesa? Tem, tem, tem. Não, ela é brasileira. Mas mora lá. Mora lá. Há mais de 20 anos. Foi umas escapadelas da vida, pelo que eu vi. Esse sorriso. Dona Elaine. É a última que botou o negócio aqui no chão, é isso. Quantos filhos, quantos casamentos, neguinho da Beija-Flor? Dois, dois, dois. Dois casamentos. A Elaine é o segundo casamento. Ah. E... Não, não tem, não. A dona Elaine é a tua paixão da tua vida. É isso aí. É isso aí. Então, você tem quantos anos? A gente está falando de um filho de... A mais velha. Mais velho, 50. Vai fazer 55. Um... Agora, em fevereiro. Um jovem senhor. Um jovem senhor. E a Luísa, a mais nova? Eu tenho o Luís Antônio Feliciano Júnior, JTR. Opositor. Campeão de Samieda também, na Beija-Flor. Por vim a Ângela, da música. Da música. Luísa. Luísa. E no meio, entre o Paulo César e o JTR, tem a Carla. Essa história da Carla vai ficar no meio do caminho. A Carla faz o que na França? A Carla, ela é professora. Mas você tem contato com a Carla? É. Ah, então é bom. Eu vou agora em junho. Aí, eu estava vendo hotel, né? Que eu vou fazer uma turnê agora em junho. Aí, eu estava... Vem aí que eu... Na Olimpíadas, né? Que vai ter na França. Aí, ela... Não, eu não vou até ou nada. Já tem o quarto reservado aqui. Eu digo... E a banda? Não, dá para todo mundo. Eita! É quando você fala de Carla e Carla abaixou a cabeça. Eu falei, ué, é uma Carla que ele reconheceu a filha agora. Eu reconheci depois. Ah! Tem esse babado aí. Quantos anos você descobriu que a Carla existia? Ah, não me lembro. Mas ela já era adulta, já. Ela tem 50. E aí, você já descobriu que ela já era adulta, já. Já era bem, bem adulta. Mas, pelo jeito, foi um presente para você. Foi um presente. Recentemente, eu fiz um DNA. Uma com 55 também. Mas não era? Não. Chama o ratinho! Eu fiz... Olha, eu já fiz... Você já fez muito DNA? Fiz muito. Você tem noção de quantos... Quantos DNA você já fez na vida? Uns 10 ou 15. Só a Carla que deu. Volta e meia aparece... Volta e meia aparece um sorrisão aí. Tudo já 40, uns 50. Não, não pode aparecer abaixo de 15, ninguém. Se não... Abaixo de 15, dá ruim. Neguindo. Esse sorriso aí... Abaixo de 15, poxa vida. Dona Elaine já vai saber que você fez... Pega fogo no lugar. Eu conheço Dona Elaine, não dá. Mas você teve esse sorrisão aí. Você foi um namorador? Fui, fui. Muito namorador? Eu fui um feio com sorte. O quê? Um feio com sorte. Feio com sorte. É bonito duas vezes. E por isso, muitas vezes, agradeço o Criador. Por ser um feio que dá sorte com mulheres. Banquete para mil talheres. Expert no amor. Eu sou um feio cheio de virilidade. E a mulherada com saudade sempre vem atrás de mim. Por isso, estou sempre numa boa. E até sorri na toa, mesmo sendo feio assim. Você não é feio coisa nenhuma, seu safado que eu te conheço. Tu é esse sorriso maravilhoso. Um cara que todo mundo adora. Você já brigou com alguém nessa vida, gente? Já, às vezes, né? Mas depois passa. Você tem personalidade forte? Eu acho que sim. Jura? Eu acho que sim. Porque a gente vê você... Olha, não vai atrás daquele sorriso dele. Ah, engana. Esse sorriso engana. Ela que conhece bem, né? É, só a gente que conhece bem. Quando ele se perde. É. Mas teve o casamento na Avenida, que eu quero falar. Você, nesse momento difícil, você resolve casar na Sapucaí com a Elaine. Exatamente. Tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. E foi muito emocionante. Foi muito emocionante porque o médico, a minha oncologista e o médico que me operou, o doutor João Pupo, você tem que procurar os melhores, as coisas que te fazem bem. E o câncer, ele gosta disso. Ele gosta de alegria. Não se entrega. É a cabeça também. Vamos fazer a quimioterapia. Então, o casamento com a Elaine na Avenida era um momento de... Qual é o momento super? O seu local. O meu local. Seu amor, grávida. Exatamente. Então, ali era o momento. Então, eu procurava, por exemplo, jogo do Flamengo. Flamengo vai jogar. Quando eu vejo... O médico me preveniu e me fez essa recomendação. É Flamengo, senhor. Então, tu vai assistir o jogo do Flamengo. Quando você sentir que o Flamengo está mal, desliga a televisão. Que ano que era isso? Em 2019, você ia ficar só ligado. Desliga. Isso no tratamento. Sim. Porque, por exemplo... Não queria nada que te fizesse mal. Nada que fizesse mal. E de onde parte a ideia do casamento na Sapucaí? Sua? Foi o seguinte. Antes, já éramos casados sem alianças, sem papel. Grávida. E a gente, olhando a televisão, aí... Casamentos diferentes. Mergulhando. Mergulhador. Ah, gente casando mergulhando. A gente casando no balão. Se conheceram numa coisa de mergulho, aí casaram mergulhando. A Asa Delta. Aí o cara pôde a Asa Delta. Aí casou com a mulher. E você conheceu, Elaine? A gente assistindo. A gente assistindo aquilo tudo. Mergulhador alpinista. O cara subindo uma montanha. É, você falou. Bom, eu não pulo de Asa Delta. Eu não faço nada. Quando eles alcançam o objetivo lá, ele vai trocar a aliança. Eu digo, poxa, a gente podia casar na Avenida. Mas falei para falar. Mas você conheceu Elaine na Avenida? Foi na Avenida. Foi na Avenida que eu a conheci através de um cinegrafista da Globo. Um flutor da Globo. Um ateteu José. E ela era o quê? Ela era passista. Ela era aquelas do carro lá. Aquelas saradonas do carro. E o que tem um cinegrafista da Globo nessa história, o protor da Globo? Ele era amigo dela. Conheceu a mãe de infância. Parece que até já namorou a mãe dela. Não sei o quê. Casos de família. Aí ele... O ateteu ali. Mas foi no Salgueiro, na mocidade. Agora eu não lembro. E a minha amiga conhece. Me segue? Você estava solteiro? Estava. Ah, tá. Me segue que lá no... Estava separando. Me segue que lá no final... Ela vai descer. Eu vou te apresentar. Amor a primeira vez. Chegou lá. Vai prazer. Não sei o quê. Botou aquelas toalhas. Aquelas botas. Só estava tapando aqui, numa época mais revolucionária do Carnaval Carioca. Aí me levou na casa dela pra tomar uma sopa. Uma sopa, tá. Uma canja de Carnaval. Chegou lá, conheci a mãe dela. Uma sopa. E aí está lá até hoje. Até hoje. Olha, dona Elayne aí, minha gente. Chora, cavaco. 21 anos mais nova. 20 anos mais nova que você. As pessoas não têm medo, não. Não. Você ainda tem muito amor pra dar? Ô! Como? Eu vou no cheiro de fogo. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Ah, dona Elayne. Isso é quantas vezes por semana? Essa sorrisão toda pra manter essa pele. Não mente. Uma vez, uma vez, uma vez. Uma vez tá bom? Ninguém briga. Ninguém briga, tá tudo ótimo. Dona Elayne também. A gente sabe que muito tempo de casamento não é fácil. Vamos falar de carreira. Você já ganhou o prêmio, ó. Ganhou o prêmio Sharp em 1991. Melhor cantor de samba, o que você diz. É considerado um dos intérpretes mais carismáticos do Carnaval Carioca. Eu diria que é o mais carismático. Você é o que mais tá à frente de uma escola? Há mais tempo? Sem sair. Sem dúvida. Porque a gente teve algumas, né? Sem dúvida. É, teve um ano que tá aqui. Outro ano que tá lá. Mais cinco aqui. Alguém já te assediou pra outra escola? Ah, mas hoje em dia nem. Mas já. Já, já, bastante. Eu já tive proposta de uma casa. Em frente ao Portelão. Hã? Pelo soldoso Carlinho Aracanã. Pra ser da onde? Pra ser da Portela. Ah, pra ser da Portela. E eu já fui, no começo de tudo, eu já fui recusado nas quatro grandes. Ah, te recusaram? Quem recusou? Portela, Salgueiro, Mangueira e Pérez Serrano. Aí foi lá, Beija-Flô pegou ninguém. Eu era de pertinho, né? Beija-Flô, Nova Iguaçu, ali pertinho. Você lembra de torcer pra alguma outra escola? Seja verdadeiro. Salgueiro. Ah, minha escola. Eu era salgueirense. E assim, meus... Na aeronáutica. Hoje, pra você, Beija-Flô é inimaginável, óbvio, virou seu sobrenome. Você não fala que não ganha salário. Você fala que ganha gratidão. É o palco? O meu contrato com a Beija-Flô é gratidão. Mas é difícil de acreditar. Eu sou o único, talvez. Eu e o Jamelão, eu acho que também não. Não era remunerado na Mangueira. Eu vou ser desonesto se eu disser que eu sou o único. Porque eu acho, acho eu, que o Jamelão também não tinha salário na Mangueira. Mas o meu salário é gratidão. Eu sou... Não faço questão também. Não faço. Já me ofereceram diversas vezes. Não, né? Você não aceita salário. Não, não, não. Agora é o seguinte. O contrato que eu tenho é o seguinte. Eu não sou remunerado na Beija-Flô, mas ela também não pode, não me impede de ganhar o meu dinheiro viajando pelo mundo. Mas a Beija-Flô nunca ia te impedir de fazer isso. Exatamente. Você é, hoje, para a Beija-Flô e para o Carnaval do Rio de Janeiro, uma lenda viva. É, só na Beija-Flô, 47 anos, 4 de Leão de Iguaçu, 51, assim vai. Nossa. Quando você chega na quadra, ainda é aquele você, a xuxa da quadra da Beija-Flô. É, dizem que santo de casa não faz milagre, mas é notório. Ah, é, mas você vai lá quantas vezes? Mas você chega e você é um neguinho da Beija-Flô. É, quando eu tenho a oportunidade de ir no ensaio, eu tenho um camarote que eu fico. Quando eu não estou no palco, eu estou até tirando foto das pessoas que vão. O povo vai para ver turista, quando eu te ver lá é uma loucura. Eu sei que é uma loucura. É, só nas fotos. Você vai bastante para a quadra hoje em dia? Porque você não precisa sair a tanto. Vamos ser verdadeiros? Não sempre, nem toda hora. Eu tenho tempo para ir. Por exemplo, agora, só na avenida. Só na avenida? Ah, é? É. Todo mundo imagina que você está lá toda semana. Não, tá? É, vocês imaginam. Poxa, eu fui às vezes no Norte, Nordeste, Minas. Poxa, eu fui na Beija-Flô, levei uma caravana, chegou lá, você não estava. Todo mundo, acho que vai te encontrar lá, parado, morando lá na quadra. Nem sempre. Ó, gestor. Sempre quando posso, eu vou. Eu vou porque eu gosto de estar lá. Você gosta da quadra? Minha família, Beija-Flô. Família. Família, família. Nós não... Por exemplo, a minha escola, Beija-Flô, não. Lá, nós não falamos minha escola, nós falamos família Beija-Flô. Lona, família Beija-Flô, te amo. Aí ficou. A Soberana, família Beija-Flô, Deusa da Passarela. Qual é a sua relação com a bateria? Ó, melhor, eu chego, o ensaio começa às 10. Às 10, às 22. Eu chego às 5. Da tarde. Da tarde. Sabe por quê? Para ficar na sala... Resenha. Tem uma sala lá da bateria. Já fui. Rola um joguinho de sueca. Uma resenha. Uma resenha. Sei. Rola uma sopa, rola uma cerveja, rola um... Antes do ensaio. Essas 5 horas ali, é a melhor hora, melhor... Mais do que até depois da hora do ensaio. É a melhor hora para mim, da Beija-Flô. É o churrasco do futebol. O pessoal da bateria ali. Meus amigos Mestre Plinio, Mestre Rodney. E a galera ali jogando uma sueca. Um encarnando no outro. É o melhor momento da Beija-Flô para mim. Qual é o melhor sambirredo da Beija-Flô? Olha, eu sou um pai de 47 sambas. Então... Não adianta. Eu posso dizer, os que me marcaram assim... Pode ser. Profundamente. Ah. Foi o... Só é a Corrida Leão, logicamente, que me abriu as portas e que... Marcou e mudou a sua vida. Deu o primeiro... Te deu sobrenome. E o chuveiro da alegria. No chuveiro da alegria. Zabá, zabá de Oxalá. Embalaê, o barba. E o... O ratos e urubus largam a minha fantasia. Nossa, mas essa você está falando de um carnaval revolucionário. 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 Estamos falando de um... 89. Estamos falando do carnaval... Carnaval de 89. Do carnavalesco... Jalzinho 30. Jalzinho 30. Que marcou... Faz parte da minha história, Jalzinho 30. Porque em 75 eu entrei junto com o João. Ah. Ah, vocês entram juntos. Entramos juntos. O João veio de Salgueiro e me pescaram lá no Leão de Iguaçu. E aí vocês vêm para marcar história e para revolucionar no Avenida. Exatamente. O Joãozinho, na minha concepção... Um gênio. É o gênio. O gênio João. O que você lembra desse samba? Para quem não sabe, Joãozinho 30 leva. No lugar de brilho, sujeira. Sujeira. Ratos e urubus. Ratos e urubus. Larga minha fantasia. Porque eu me lembro que... O que você lembra desses bastidores? Porque muita gente fala que está maluco. Eu me lembro que... Espera um luxo do carnaval, você vai levar sujeira para Avenida. Ele intercalou. Ele foi... Mas ele... Ele arriscou. Ele fez aquela contradição. Na minha maneira de entender, ele provou para alguns críticos que já estavam, já estavam há muito tempo sem fazer um carnaval, assim, que causasse um impacto. Chamando, ah, Joãozinho, acho que já está ultrapassado, já está passando. E ele veio com isso aí. Você acha que ele veio para provocar? Não, ele veio para provar que ele realmente era o gênio. O Plomplona, Fernando Plomplona, narrando, Plomplona chorava. Aí, ó, superado. Aí, ó, ultrapassado. Aí, ó. Você acha que existe alguém à altura de Joãozinho 30, como carnavalesco? Isso aí. Tem igual, mais ou menos, chegando junto. Mas o Joãozinho... Gênio. É. O Joãozinho. Tem o Fernando Pinto, o Viriato Ferreira, Magalhães. Sim, Rosa Magalhães. Rosa Magalhães. Sete títulos da Imperatriz. Exatamente. Chegando junto, né? É. Mas eu acho que eu... Na minha maneira de entender, não é por ser da Beja Pouco, mas o João é imbatível. Para você, então, são esses sambas que você mais lembra, assim, que mais te marca. É, exatamente. E ele, ele, o Senhor Correio da Leão, esse que eu casei na Avenida, no Chuveiro da Alegria, e o Rato Zorubu, lá da minha fantasia. Esse Rato Zorubu, você é fazer parte da história do Carnaval, né? Agora, a gente fala de uma beija-flor que tem personalidades muito fortes. Se é o Minha Sorriso. A Sorriso é uma... Entrevistei aqui. É uma maravilhosa. Minha irmãzinha, adoro, amo. Eu tinha quatro irmãs. Todas quatro, o papai de céu levou e ficou a Seu Minha. Porque irmão é o que a gente escolhe, né? Mas a beija-flor, ela é uma escola que traz personalidades. Joãozinho Trinta, Neguinho da beija-flor. Selvinha. Piná. Sônia Capeta. Laila. Laila. Raíssa. Raíssa. Raíssa de Oliveira. Saudade de ver a Raíssa à frente da bateria. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem, todo mundo tem. E ela faz nomes da comunidade, né? Ela, até hoje, né? Ela não... A sua escola, a beija-flor, ela faz nomes virarem celebridades, né? Exatamente. A beija-flor é uma escola que não dispensa conta, né? Por exemplo, a beija-flor levou, parece que, 17 anos sem ganhar. Mas ela é uma potência, hein? Levou 17 anos sem ganhar. De 83, ela só veio ganhar em 2002, se não me engano. Mas é, sempre... Esses anos todos, o Anísio não deixou trocar, não trocou ninguém. Não trocou Laila, não me trocou, não trocou Selvinha, não trocou Claudinho, não trocou Sônia Capeta, não trocou Raíssa. Aí as imagens, aí, ó. É o patrono da escola, tá ali, né? E você... Você participou... Por que você se chamou Papai Anísio? Eu sou Flamengo. Essa camisa aí é uma aposta. Por que você tá de Fluminense? Pra agradar o Anísio? Pra agradar. É? Pra agradar. Exatamente. Isso também é Flamengo. Todo mundo bota pra agradar? Pra agradar. Pelo Anísio, eu viro até time. Mas por medo ou por amor? Por amor. Eu amo. O homem da minha vida. Como é que é? É, o homem da minha vida. Eu, se não fosse ele, talvez hoje a gente não estaria nem aqui bater esse papo. Ele é postor. Ele é postor no Neguinho da Vala. É, esse aí é o... Você assistiu a série sobre os contraventores? Assistiu. Tá lá eu, viu? Lá eu. É, eu vi. Magrinho. E o que você acha disso tudo? E o que você acha disso? Você aparece muito magrinho lá. Mas ao lado dele. É eu e ele. É a história... Você viveu, você vive essa história de samba? Isso é Rio de Janeiro? Isso é Rio de Janeiro. Isso é Rio de Janeiro. Jogo do bicho, carnaval e samba. Você seria a favor de legalizarem o jogo do bicho? Ah, o jogo do bicho e o jogo. O jogo. Eu não entendo nada de jogo de bicho. Mas poderia... Existe... Quantas coisas... Você não entende de jogo de bicho? Quantas, não. Você não joga no bicho? Não, não jogo. Mas quantas coisas você conhece mil vezes pior do que o jogo do bicho? Ah, eu conheço muita coisa ruim. Eu falo sobre Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, o que o jogo, cassino, jogo do bicho, cassino, o que iria proporcionar isso para o Brasil de emprego? Nossa, meu Deus do céu. E por que você acha que não aprovam isso? Ah, não sei. É uma bancada. É uma bancada que não aprova. É? Você já te chamaram para ser... Você já tentou a política? Já, já tentei, mas desisti rapidinho. Por quê? Conta essa história para a gente. Eu fiz uma ocasião, eu fiz um... E o Anísio dizia, não vai, não vai, não vai. Você se encantou com a política? Aí você foi querer ser. Mas eu não entendo nada de política. Eu queria calçar a rua onde eu nasci. Queria ser prefeito de Nova Iguaçu para calçar a rua onde eu nasci. Que até há pouco tempo, até uns sete, oito anos atrás, era de barro para subir. Tu escorregava, na lama, era uma subida. Diga, vocês não vão calçar a minha rua? Eu vou ser prefeito, vou calçar e depois largo isso aqui. Aí veio a ideia de ser prefeito. Aí veio a ideia de ser prefeito. É a ideia de jirico. Mas eu fui bem, 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 bem na pesquisa. Você estava bem na pesquisa. Estou disparado. Aí eu fui entendendo. O jogo da história. O jogo da história. Aí veio a história de loteamento. Quando eles sentiram que eu ia agarrar, aí começaram. O jogo político. Olha, eu vou te dar... A área da merenda é minha. Vou patrocinar só, não põe mais a merenda. A gente vai lá comigo. O uniforme, não sei o quê. Meu Deus do céu. Que negócio é esse? Eu estou loteando, meu filho. Antes de eu ganhar. Antes de eu ganhar, eu digo, não quero mais, não. Não quero mais, não. Você largou a mão de... Não, não, não quero mais. Não, é para você. E nunca mais tentou. Não, aí um já queria me oferecendo, me ajudando na campanha, mas querendo a uniforme dos colégios de Nova Iguaçu, outros querendo a merenda, o outro querendo o remédio, o outro... É só lembrar do Joãozinho 30, em 89. O outro querendo... Os ratos e os imundos. Não, não, não quero mais, não. E eu fico com o quê? Eu só quero calçar a minha calçada. Eu só quero calçar a minha rua. Calçou a rua. Calçou a rua. Calçou a rua. A prefeita Sheila... A prefeita, minha amiga chamada... Acho que já nem está mais na política. Sheila Gama, que asfaltou na minha rua. Então, já decidiu, você não quer mais ser nada. Ela falou... Asfaltou, asfaltou. Então, não quero mais, não. Quero mais saber de prefeitão. Caiu na rede, esquece. Vamos lá. Você não é polêmico, mas eu vi esses dias alguém falando assim, Ludmilla não vai desfilar mais, neguinho nega a guerra de vaidade. Que história foi essa com a Ludmilla? Não, a Ludmilla... A minha intenção foi o seguinte, eu tenho uma filha de 15 anos, embora cascudo, mas ela é um atemporão de 15 anos. A Ludmilla é casada com uma passista da Beija-Flor. A Bruna. A Bruna. Que eu vi praticamente, só não vi nascer, porque Beija-Flor não é maternidade, mas eu vi pequenininha. Depois é que eu vim lembrar. Poxa, essa é aquela garotinha que... E ela frequentava, ela falava lá, a Ludmilla, se não me engano, é só garante. Mas ela, através da... Da Bruna. Da Bruna, ela começou a frequentar. Aí eu digo, puxa vida, a Ludmilla tem um público infântico. E na minha concepção, o samba é velho. O samba é o segmento mais antigo e resistente do Brasil. Eu, de menino, eu conheci Bolero, Chachachá, Iê, Iê, Iê. Já foi tudo embora. Elvis Presley, Leiro Richard, né? Só ficou o samba. Lambada. Lambada, década de 90. Lambada e não sei o quê, sertanejo. E o samba está aí. Resistente. O samba está aí. A gente nota, na avenida, fala de compositores, baiana. Tem mais gente de 40... Do que mais nova. Do que mais nova. Você falou, vamos renovar. Eu vi a empolgação da Ludmilla. Sua filha é de 15 anos. O enredo também. Falava do empoderamento da mulher negra, que veio do nada. Tinha tudo a ver. Eu fiz o convite. Não tinha intimidade. Não conhecia a Ludmilla. Aí, mais um dia, lá na quadra, bateu um papo baixo, muito simpática. Gente finíssima. Digo, poxa, eu cheguei para a minha filha e falei assim, poxa, esse papai convidado a Ludmilla... O público da Ludmilla é da minha filha, 15 e tal. Vai atrair esse público. Vai atrair esse público. E eu convidei. Ela aceitou. Eu fiquei maravilhado. Falei com a direção da escola. Digo, olha, que tal se eu convidasse a Ludmilla? Boa, legal, não dá. E convidei. E ela veio. Não veio. Convidei ela e a cantora Karina. A Karina disponível. E ela não, porque tinha outros compromissos. Então veio a Karina comigo. Mas, neguinho, o ano que vem eu vou me programar e vai dar. Aí, no ano seguinte, um ano, eu e a Karina, com a minha equipe, coisa e tal. Grande Karina, por sinal. A gente é excelente amiga também, excelente cantora, gente boa. Aí, no ano seguinte, a Ludmilla... Neguinho, estou aí. Eu digo, então tá, vamos nessa. Olha, foi um sucesso assim para isso. Ela saiu da Sapucaí para o bloco dela. Aí, olha, foi um sucesso. Maravilha. Acho que os adolescentes, a faixa etária, o público dela, chorava. Criou uma nova Peixafor. Fazendo assim, aquele coraçãozinho assim, não sei o quê. Chorando. De que aí? Poxa, era isso que eu queria. E aí? Aí, no ano seguinte... Aí, poxa, eu não vou também empatar ela de... Ganhar dinheiro. De que, poxa, ela está no... No auge. No auge. Ela e a Anitta, hoje, eu acho. Eu não acompanho bem. Não tenho muito tempo de estar ligado nessas... Mas o que eu percebo é que ela e a Anitta estão no auge aí. A agenda deve ser... Com certeza, a agenda não tem um espacinho. Mas você convidou e ela não veio ou não teve mais convite? Aí, nós combinamos. Dizemos, olha, Ludmila, deixa. Não vou te... Você viu mesmo. Ela saiu da Marquês de Sapucaí. Direto do bloco. Não quero mais essa coisa. Mas não teve nenhuma briga? Não, não. Não. Isso luta. Não? Não. Nada do que colocaram por aí. Você fica encanado quando você... Mas eu já estou acostumado. Teve mais coisa que saiu que não é verdade? Ah, muita coisa. A meu respeito. Como você lidar com isso? Olha, antigamente... Você ficava bravo. Eu ficava bravo. Primeira coisa. Quando você faz um sucesso, as pessoas acham que você... Ah, isso aí é... Drogado. Ah, isso aí... Ih, um neguinho é gay. Tu viu aquele brinquedo? Já falaram que você é gay? Ah, gay. Mas você tem problema com diversidade? Não. Essa música que você cantou para mim... Mas é, fazer uma música em homenagem é amor sem preconceito. É amar para... Amar direito é amar tudo e que puder. Exatamente. Eu canto uma música do Tim Maia no meu show, né? Na hora do agito mesmo, que eu vejo que a coisa está... Mas eu vou nos sucessões eternos, né? Vale, vale tudo. Vale o que quiser. Vale tudo. Também vale dançar homem com homem. Também. Mulher com mulher. Você já dançou com homem? Não, não. Eu já dancei muito baile. Eu já dancei. Antigamente, eu comecei no samba dançando... Era dançarino. Ah, você é um bom dançarino. Eu fui trazido para o samba... Pelo amigo chamado Dedé da Portela. Ira, Quininho, Catone. Eu era dançarino de Ed Lincoln, de Devaneio. Eu não perdi um baile de Devaneio. Você não é desse tempo. Eu sou de baile. É, Devaneio, Ed Lincoln, Johnny Maza. Um bom pé de valsa. É, Lafayette, Copa 7, Brasil Show. Eu não perdi um baile, eu era viciado. E um dia, o Dedé da Portela vendo que eu cantava, fazia uns sambas e tinha uma voz de cana rachada, mas que agradava, tipo Luiz Armistrondo. Você dá umas enroladoras. É, então ele... Pô, meu irmão. Aí, eu, Dedé, um dia me disse para mim, meu irmão, você está perdendo tempo dançando em Devaneio, pagando ingresso para dançar baile. Vamos ganhar dinheiro, vamos descer, vamos para o Bola Preta, vamos para o Renascente. Pensa, onde ele cantava, Dedé da Portela. Aí, um dia, tinha um grande baile, um Devaneio, uma esquita. O baile começava às 11. E aqui, no Bola Preta, começava às 10. E aí? Aí, o Dedé falou assim para mim, vou fazer o seguinte, tu vai no seu Devaneio, eu vou te levar no Bola Preta, você vai cantar um pacote, vai cantar um samba, e depois você pega o trem e já solta na porta do Mesquita. Meu Deus. Seu Devaneio. 11 e meia, estourando, 11 metros, está no Devaneio. Aí, eu vi. Ó, Dedé, vai lá. Cheguei aqui no Bola Preta, cantei uma música do Davi Corrêa. Vou-me embora, vou-me embora. Eu aqui volto, mas não. Vou morar no infinito. E vira, pô, 20 anos, 22 aninhos, 23 aninhos. Bom! Explodi. Né? A galera gostou do Neguinho, Madrinha. Cantei lá umas músicas. Aí, o Camargo, disse assim, era o apresentador, disse, volta, sexta-feira eu quero você aqui. Mas deu tempo de chegar em Mesquita? Só porque eu estou nervosa. Pegou o trem e chegou em Mesquita. Aí, peguei lá um prato de Anguabaiana, um sanduíche, me serviram lá um... Ó, melhorou a goiabada, hein? Já melhorou, já melhorou. Aí, tá. Quando eu olhei no relógio, já era duas horas da manhã. E eu tinha marcado com a pretinha. Uma pretinha, não, não. Em Mesquita? Em Mesquita. E eu esqueci tudo e nunca mais... Pisou em Mesquita? Nunca mais saí do... Do Bola Preta. Do Bola Preta. Comecei... Minha primeira coisa profissional foi no Bola Preta. Eu comecei no Bola Preta em 73. Dois anos depois eu fui para a Beja-Pó. A Bola Preta, o cordão do Bola Preta, é mais antigo do que o Beja-Pó. Poderia ser Neguinho do Cordão Bola Preta. Pode ser difícil, mas... Podia, né? Podia, pode ser. Neguinho do Cordão do Bola Preta. Nome de solteiro, Neguinho do Cordão do Bola Preta. Exato. Nome de casado, Neguinho da Beja-Pó. Pronto, já te batizamos aí. A gente está falando de muito tempo de samba, mas a gente... Eu olho para você também e eu vejo. Domingo... É um hino hoje. É. Como que é essa história? Eu vou, Maracanã. Essa história é o seguinte. Eu que já cantava no Bola Preta, já era uma pessoa conhecida, já tinha ganho o samba na Beja-Pó. Em 1979, um menino queria fazer uma torcida no Vasco. No Vasco. No Vasco. No Vasco. E... O neguinho, vamos lá, faça uma samba para mim, para a torcida cantar no Maracanã. Tá bom. Aí fiz. Domingo, eu vou no Maracanã. A torcida do... Não sei o quê. Para tudo. Falava o nome da torcida, né? Essa música foi feita para o Vasco. Foi para a torcida. Aí o carapata... Aí... Fomos ali em Mento Ribeiro, um dia ele me levou lá, me saiu, cantou o samba. Dois dias depois, ele me liga. Pô, neguinho. Pô. Não deu certo, não. O Eurico Miranda não aceitou a minha torcida. O Eurico Miranda recusou. Domingo, eu vou ao Maracanã, para o Vasco. E virou o hino do Fome mesmo. Mas não tinha Vasco. Era o nome da torcida do cara. Não, mas você está revelando agora uma coisa absurda. Exatamente. Aí... Inédito. Inédito. Aí eu peguei, dormi, aí tirei o nome, logicamente, o nome da torcida. Os vascaínes vão ficar bravos agora com o Eurico Miranda. Aí tirei o nome da torcida. Parece que era... Tinha o nome do Vasco nessa torcida? Em 79, não vou lembrar. Aí... Não. O nome da torcida que o cara ia montar. Mas era para o Vasco. Aí o Domingo, vou no Maracanã, vou torcer para o time. Que sou fã. Vou levar foguete, bandeira. O time era o nome da torcida. Eu sei, já entendi. Aí eu fui. E você falou, o Eurico Miranda não quer para o Vasco. Aí o Eurico Miranda não quer para o Vasco. No Bola Preta, eu fiz samba aqui. Agora tirei o nome da torcida. Eu cantei para o Dominguinhos do Estácio. Dominguinhos do Estácio. Dominguinhos do Estácio. Aí ele, num papel de cigarro. Eu fumava na época. Num papel de cigarro. Neguinho, nunca mais esqueci isso. Neguinho, você acabou de fazer uma música que vai ser a sua aposentadoria. Eu digo, o que é isso? Está de brincadeira? Neguinho, estou te falando. Se você morrer com 100 anos, se você viver 100 anos, nunca mais esqueci essa parada. Se você morrer com 100 anos e nunca mais fazer nada, essa música aqui vai ser, esse samba aí vai ser a sua aposentadoria. O samba nunca vai parar de dar. Porque, neguinho, o difícil é fazer o fácil. Você teve uma ideia, você mexeu com amor, com a paixão de um segmento que ninguém teve essa ideia. Que é o futebol com o Maracanã. Quer dizer, existe música, por exemplo... Mas, neguinho, você foi e falou... Você fez o hino do... Vai torcer para um time que sou fã. Você não falou o time. Você ganhou... Você vai ganhar a massa aí. Eu digo, pô, não... Pô, não, que faz isso não, Domingue. E eu, catando uma lata danada, um miserê danado. Deus te ouça. Não, Deus já me ouviu. Eu estou te falando essa música, vai ser a sua aposentadoria. Aí, tá. Isso ele falou para mim no sábado. A gente, na sexta-feira, é sábado de madrugada, a gente ia embora para o... Saindo do Bola Preta. Aí, eu digo, vou cantar lá... Vou estrear essa música, domingo, no River. O peruí era o... Bam, bam, bam. Ah, o peruí era. Olha só. Escafora, escafora. Ele gosta de peruí. Ele gosta de peruí. É que é escafora. Escafora. Então, eu cheguei lá, na Roda de Sonho, na Piedade, ali no River. Onde manda? No River. Pirunha sentada na mesa, assim, com as quatro namoradas. Atacante. Atacante. Então, eu cheguei, peguei o papel e... O prospecto. Hoje não existe mais. Não existe. Hoje eu vou ler no celular. É a letra da música. Ah, gente, eu vou cantar uma música nova aqui. Domingo, tem, tem, tem. Eu vou amar a canada. Ninguém dando ideia. Quando chegou no... Ô, 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 ô. Aí, nego... Aí, nego, se ligou, aí, nego, tava Vasco, outro Mengo, outro Fogo, outro... Por que que eu sempre penso no Flamengo? Eu acho que você fez pro Flamengo. Explodiu. Aí, tá, peguei meu cachezinho de 40 cruzeiro. 40 cruzeiro. 40 cruzeiro. Quando eu ia embora, o Pirinhão me segurou. Eita. Não tem outro compromisso? Eu digo, não. Isso era um domingo. Lotado. Aí, ele toma umas 40. Quanto tu ganha? Eu digo, ah, 40. Toma umas 40. Daqui a... Daqui a uma hora, deixa eu cantar mais uns dois ou três aí. Daqui a uma hora, tu vai e canta esse samba de novo. E lá foi você, com o Domingo. Fica aqui, fica aqui na mesa. Aí, eu fiquei na mesa dele. E aí, de não ficar também? Eu estudava com as minhas crianças. Eu digo, não, não. Não ia olhar nunca. Aí, me deu umas 40. Aí, eu fiquei. Aí, cantou lá um cara lá, que me agradou, uns três ou quatro, um último que me agradou. Eu falei, ô, Jair, chama o neguinho de novo. Aí, neguinho, só essa, só canta só essa. Eu digo, tá bom. Olha, na segunda vez, arrebentou. Mas o povo gritava mais Flamengo, né? Flamengo, Vasco. A sua aposentadoria vem graças a Eurico Miranda. Mas eu cantando isso aí, só pensando no que o Domingo me pagou. Você só pensava nisso. E a sua aposentadoria é a música que mais te rende dinheiro? É. Sem dúvida. Essa música, eu costumo dizer que é a música que garante o aluguel do barraco. Ah, tá bom. Um barraco de frente para a praia. Aí, eu digo, pô, o Domingo estava certo. E ele não foi. Ele não foi. Aí, eu digo, pô, tá bom, senhor? Vai fazer o quê? Saindo para onde? Eu digo, eu vou terminar aqui e vou para o Salgueiro. Tomar mais 40. Encerra com essa música. Quando foi uma hora da manhã, pô, cantei três vezes essa música no River. Cheguei no Salgueiro. Salgueiro ensaiava aos domingos. Saí do... Salgueiro terminava às sete horas da manhã de segunda-feira. Mas você já viu que explodiu a música. Aí, quando cheguei no Salgueiro, todo mundo, todos que estavam no River, mais ou menos umas cinco, seis mil pessoas, estavam no Salgueiro. Cantei no Salgueiro. Quando eu cantei no Salgueiro, aquilo... Eu digo, dominguim... Dominguim, antes não tinha telefone, né? Quando eu contei dominguim, uma semana depois, digo, bicho, você estava certo. Vai ser minha aposentadoria. Essa música vai ser minha aposentadoria. Mas quem fez foi o Eurico Miranda, que negou que era só a torcida do Vasco. Igreja de Jesus, perguntas dos internautas para o nosso querido Neguinho da Veja-Flor. Muito bom. Neguinho, você já sofreu algum racismo? Ah, toda hora. Toda hora ainda? Ah, não vou negar, não vou negar, mas é outro negócio. Se eu fosse jogador de futebol, se eu fosse um dia chamado de macaco, eu faria a mesma coisa que fez o Daniel Alves. O que você faria? É, o cara jogou, o Daniel Alves estava jogando uma banana. Ah, jogou uma banana na... Não, no campo, o Daniel Alves pegou a banana, descascou e correu. Mas você não acha que é melhor ser Vinícius Júnior e protestar contra? Não. Por quê? Não adianta, isso aí vai ser uma briga. Duzentos anos, daqui a duzentos anos a gente vai estar nessa mesma tecla. Mas é melhor brigar do que senão você se torna racista junto, você não acha? Você não luta contra o racismo, neguinho? Eu vou me estressar, vou me aborrecer, tem um derrame, e a coisa vai continuar. Mas você não acha que é sofrer? É horrível. A gente vê nos comportamentos das pessoas. Por exemplo, o racismo está a todo instante. Mas você consegue se relacionar bem com o racismo? Quando você chega num restaurante, só para contar com o branco, você sente os olhares. Uns, uns, alguns, com admiração pela... Mas por você, seu ninguém da Veja Funda. Pela minha profissão. Outros, pelo... Pô, o que o cara está fazendo aqui? Por exemplo, no... Mas isso não te dói por você, pelos seus filhos? É chato, é chato. Às vezes, eu no restaurante com a minha filha, eu digo, Luísa, já sei, pai, só tem dois dois de preto aqui. Mas você não acha que tem que lutar contra isso? Tem. Então. Tem, mas eu... Já cansei. Cansou? Já cansei. Não pode cansar, ainda mais você. Já cansei, cansei. Eles querem que se cansem. Eles querem, né? Eles querem. É verdade, exatamente. Mais perguntas, igreja. Você já viajou o mundo, né? Por conta do Samba, por conta da Beija Flor. Qual foi o seu lugar preferido? Ah, olha. Eu já fui a lugar que até, meu Deus, duvida. Pra onde? Eu tô aqui resolvendo o meu filho, tá, gente? O meu filho tá... Eu já fui, não. Esse mundo afora, e continuo, né? Mas o lugar que me... Por incrível que pareça. De todos os países que eu já tive a felicidade de estar, o Japão. E eu não queria ir. Digo, ah, chega lá, aquele pessoal diferente, a comida diferente. Mas eles amam brasileiro e amam samba. Quando eu cheguei no Japão, quando o comportamento das pessoas, o tratamento, o carinho... E 40 dias no Japão. 40? 40 dias no Japão. E o mais importante, na hora de embargar o avião pra voltar, a empresária falou que não tinha encaixê. O quê? Mas mesmo assim, mesmo assim, foi o melhor país que eu já visitei. Você tomou... Uma volta. Uma volta no Japão? Eu tomei uma volta no Japão. Do Japão? A mulher botou um... A empresária botou uma... Sentou assim como nós estamos, botou uma câmera pra mim. Ah. Aí eu digo, pô, agora é a hora do... Ganhar o dinheiro? Tá. 40 dias trabalhando aqui? 40 dias, 17 shows. Eu digo, agora é a hora do... Bora. Tô aqui. Foi maravilhoso, mas infelizmente eu não tenho dinheiro pra te pagar. Ela era japonesa ou brasileira? Brasileira. Brasileira te deu uma volta. Sério, sério. No Japão. Aí eu olhei. Ela botou a câmera pra ver se eu agredisse. Eu senti todo o ar. Meu Deus. Tomou volta de brasileira no Japão. E mesmo assim você gostou. Ela pagou os músicos. Ah. Mas você não. Os músicos que era menos, mas o teu, a gente... Eu vou dar um jeito de pagar. Não pagou até hoje? Não pagou, pagou. Um ano depois. Ah, tá. Um ano certinho depois. Mas foi o melhor país. Mesmo com esse... Mesmo com esse pequeno... Com esse pequeno episódio. Foi o que... Mas você... Mas que eu mais... Vamos rodar agora Mudinhas da Belly. Rodou. A gente tem aqui várias mudinhas, tá vendo? Tô. Você gosta de planta? Eu gosto. Você gosta de amor e fé? Amor e fé, religião. Amor e fé, São Pedro. Nós tínhamos o dia de São Pedro. É isso. A gente tem aqui a espada de São Jorge. Temos cactos. Temos a ruda. Temos a árvore da fortuna. Árvore da fortuna qual é? Essa daqui. Essa daqui, ó. Temos a ruda. Temos a rosa do deserto. Eu vou falar algumas pessoas e você vai falar pra mim. Árvore da fortuna, eu já sei quem que você vai falar. Quem que é? Como que vocês se chamam? Papai? Papai. Tá certo. Selminha Sorriso. Sorriso. É a árvore do amor. A rosa. Ah, o Jorge Tadeu? Selminha Sorriso. É o amor puro. Pode ser. A sua querida esposa Elaine. Qual é? Tem a? Tem essa daqui. Eu acho que essa daqui que é a Jorge Tadeu. Você quer essa pra ela? Ou você quer a rosa do deserto pra ela? Rosa do deserto é o quê? É o... É uma rosa linda única. Ah, então a rosa do deserto. Ah, tá te ajudando. Eu tenho uma música que eu... Porque eu falo que ela é a única flor. A flor que não existe mais. Então ela é a única. Ela é a rosa do deserto. Fagner. Fagner é excelente. Seria o quê? Um cacto. Pode ser. Tá aí, ó. Vocês são muito amigos. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. É, mas tem personalidade forte, né? Fonzão. Isso aí foi um encontro nosso no estúdio da Companhia dos Técnicos. Ô, Fagner, grande Fagner. Rodou agora dedo na cara. Você não gosta de entrar em polêmica, mas eu gostaria de saber, tem alguma coisa que você gostaria de dar um dedo na cara? Um dedo na cara? É. Ai, meu Deus. Você não entra em polêmica nunca, né? Eu não entro em polêmica, mas um dedo na cara é o preconceito, né? É, viu? Só então você luta contra ele. Você não comeria essa banana. Eu te conheço, você daria uma bananada de volta. O preconceito conta tudo, contra o nordestino, contra o gay, contra o negro, contra a mulher. É, sobretudo todo mundo que sofre. Todos que sofrem. Caminhando para o fim, eu vou falar uma palavra e você... Ah, mas já? Já, bate papo gostoso. É bom bater papo comigo, né? Um lugar. Um lugar? A minha casa. Família. Família. Família é tudo. Lembrança. Lembrança. Ah, são várias, né? Quem você se inspira? No... O meu pai. Ah, como que era o nome dele? Benedito. Seu Benedito. Um lutador que, né, financeiramente não deu sorte, mas é um grande exemplo. Saudade. Saudade. Saudade não tem idade, né? Então, uma saudade do Santos de Pelé. Ah, um flamenguista falando saudade do Santos de Pelé. Tá bom. O futuro, o que você pensa do futuro? Olha, eu, eu tenho, eu já, eu costumo dizer que eu estou melhor, bem melhor, bem melhor do que mereço. Eu estou... Você está atemporal, você está ótimo. Deus já me proporcionou, assim, felicidades. Faltam alguma coisa para conquistar? Não. Nada? Não. Financeiramente? Até o que eu queria conquistar, eu venho conquistando ultimamente, que é ver meus crioulos formados. Eu tenho uma filha advogada, tenho um filho, um filho professor. Agora, eu estou formando três netos. Quantos netos você tem? Cinco. Contou. Não tem nenhuma Carla. Um papai... É, eu me lembro, episódio bem triste da tua vida. Episódio triste, é. Mas o irmão está se formando, está se formando em farmácia. Depois que se formar em farmácia, vai se formar em medicina, vai fazer medicina. Tenho... Você banca tudo? Eu tenho o Marcelo. A gente, na medida do que você me ajuda, né? É, domingo para o Maracanã, ajuda bastante, né? Não, 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 não. Eu quero ver o meu único sonho, porque Deus já me deu tudo. Filhos e netos estudados. Até a minha saúde de volta, Deus me deu. Então, eu gostaria de ver meus filhos e netos formados e estou conseguindo. Você usa butox? Porque está bom de ver. Não, não, não. Ah, garoto. Uma pessoa. Uma pessoa. A minha esposa. Elaine. Elaine. Agora, vamos falar uma coisa aqui? Você vê alguém te substituindo alguma vez? Na avenida? Beijo, claro. Jura? Você quer se aposentar? Já quis. E agora quer? Não deixaram, não deixaram. Não deixaram. Eu acho que... Por exemplo, eu já não tenho mais tempo, né? De frequentar reuniões, de estar nos ensaios. Ninguém vai se aposentar? É, um dia, né? Ninguém, até. Pelé não foi. Mas eu imaginei que você ia ficar até, fala, vou morrer na avenida. É, não, claro. Mas tem uma hora que, por exemplo, o Jamelão não teve a sua hora. Mas você pensa numa data em aposentadoria? Eu já quis me aposentar. Eu sei, mas não deixaram. Não deixaram. Então, a gente vai tocando. Não vai da data. Porque eu acho que é o seguinte, eu tive um grande sonho, por exemplo, eu ouvia o Jamelão quando criança. Eu digo, poxa vida, poxa, será que um dia eu vou ser assim? E hoje, já teve época de a gente dividir o mesmo palco. Quando eu servi a aeronáutica, eu vi o Martim começar, o Martim da Vila, eu digo, felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular. E eu sonhava, um dia, cantar uns pagodes, ser um... Mas não assim, igual a eles. E eu digo, hoje é o Martim da Vila, também militar, era sargento, o exército. E eu no quartel olhando, 18 aninhos, olhando o Martim. Eu nunca imaginei um dia ser amigo do Martim da Vila e dividir palco. Nunca? Quer dizer, existe felicidade maior do que essa? E tem gente que olha para você e vê você assim. Então, hoje tem gente que olha para mim e me vê assim. Por exemplo, eu trouxe agora um menino de Santos, de Campos. Mas ele gosta tanto do Neguinho, gosta tanto de mim que botou o nome dele de Neguinho Júnior. Ah, isso foi esperto, hein? E hoje ele faz parte da Beijinha. Neguinho Beijinho. Então, assim como eu tinha essa paixão pelo Jamelão, via o Martim da Vila, o Guarulho Melodia, e tem pessoas que também um dia sonham, e eu acho que eu já estou ocupando espaço, eu tenho que deixar a garotada ser o... Você já está tentando sair da sapucarria, é isso? É isso. É, infelizmente. Tem tempo que... O tempo é em... Quer se aposentar, né? É, está na hora de ter outros... Mas esse ano você vai estar lá. Estou, vou lá, mas está. Canta um pedacinho para a gente. Bora lá? Vamos. Olha o Neguinho da Beija-Flor aí, gente! Aqui é beija-flor, doa quem doer, dozei no sonhador, a gana de vencer. Está no meu peito, está no meu grito, escola de respeito, que coroa, Benedito. E é o nome do seu pai, né? É o nome do meu pai. Que emoção, hein? E o meu grito. É isso. Agora eu não posso deixar de terminar. Domingo você vai aonde? Maracanã. Bora lá, então? Domingo. Eu vou ao Maracanã, vou torcer para o time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira. Ele vai ser campeão, não quero cadeira numerada. Vou ficar na arquibancada para sentir mais emoção. Porque meu time bota para ferver. E o nome dele são vocês quem vão dizer. A moda agora é namorar pelado. Eu não vou ficar envergonhado Se você quiser me namorar Me dá carinho e amor Sem preconceito Se quer me amar Ama direito A fila anda E agora é desse jeito Se quer me amar Ama direito Se quer me amar Ama direito Se quer me amar Ama direito A fila anda E agora é desse jeito Nequinho da Beijapão Uma salva de palmas, minha gente Maravilhoso Semana que vem tem mais Se inscrevam, por favor Pra gente ter pessoas maravilhosas como essa Que resenha boa E domingo eu vou onde você estiver Que é no Maracanã pra ver Beijo, tchau Muito bom Maravilhoso 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 Maravilhoso